Fala rapaziada do YouTube, Andrei Dyer aqui e hoje vamos começar mais um vídeo no canal. Tem um tempo que eu não faço um vídeo mais editado, geralmente estamos sempre participando de lives para a galera conferir os jogos ao vivo aí no canal, então eu já peço ao pessoal que for chegando aí, não esqueça de deixar aquele likezinho, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui, que eu agradeço muito vocês galera, afinal esses vídeos dão um trabalhinho para fazer, mas eu espero que vocês gostem do resultado. Hoje nós vamos falar aí sobre Nintendo Switch, claro, e vamos falar sobre o ano de 2020, né, em 2020 será que vale a pena a gente ter um Nintendo Switch, a galera que não tem Nintendo Switch ainda que tem vontade, ou que ainda está em dúvida, quais os jogos que nós temos disponível até agora em 2020 no Nintendo Switch, então vamos começar aí né galera, esse ano nós temos até então muitos jogos, o Nintendo Switch eu posso dizer para vocês o seguinte né, o Nintendo Switch para mim é o melhor console dessa geração, por quê? Ah Andrei, porque ele é o console que tem os melhores gráficos? Não, ah porque ele é o console que os jogos rodam melhor nele, 60 fps o tempo inteiro, lacrado? Não, mas ele é o console que tem os melhores jogos, né, ele é o console que tem a maior variedade de jogos, ele é o console que no geral tem mais jogos e ele é um console que ainda está mais ou menos na metade da vida ou no primeiro quarto ainda da sua vida útil, então é sinal que já é o console com mais jogos da geração agora, imagine até o final da geração a quantidade de jogos que o Nintendo Switch não vai ter, é algo realmente impressionante cara, e é gosto para todos os gêneros. Nesse ano agora a gente já tem jogos que estão fazendo muitos sucessos como por exemplo o Animal Crossing, na semana passada nós tivemos a 2K trazendo Bioshock The Collection com todas as expansões incluídas, trouxeram Borderlands Legendary Collection também com todas as expansões, trouxeram XCOM 2 com todas as expansões, então assim é muito jogo chegando, é muito jogo que já saiu agora, nós tivemos Indivisible que é um RPG incrível da 505, nós tivemos Journey to the Savage Planet, nós tivemos Xenoblade Chronicles Definitive Edition, saiu agora recentemente The Outer Worlds, tivemos Minecraft Dungeons, vai chegar agora o King's Bounty que é um outro RPG também muito maneiro, Ancestor Legacy que é um outro jogo também de RTS que a galera com certeza vai gostar muito, quem gosta de estratégia em tempo real. Mortal Kombat 11 recebeu a sua expansão After Match e é algo que vem com todos os conteúdos que não tinha antes, mais uma nova história, mais os babalites que voltaram né, e Friendship né, que voltou na verdade, e assim, muito conteúdo cara, Panzer Dragoon foi lançado, Naruto 4 chegou finalmente, vamos ter jogos agora como Paper Mario novo, Quantum League, tivemos Streets of Rage 4, cara, The Wonderful 101 remasterizado, muitos Indies incríveis também como Void Bastards, jogos da Square Enix incrível como Trails of Mana e agora vamos receber mais um Final Fantasy né, Crystal Chronicles. Então assim cara, Warface com a nova expansão aí também gratuita, são muitos jogos e muitos jogos de qualidade, logicamente que sempre tem aqueles jogos que não são tão bons assim né, um console com uma biblioteca enorme ele sempre sofre com isso né, tem jogos que não são muito bons, são mais bobinhos e tem jogos incríveis né, meu objetivo aqui é focar nos jogos que são realmente incríveis né, essa lista que eu tô falando pra vocês aqui, ela ainda é metade do ano de 2020 né, ela nem a lista de jogos nem do segundo semestre, que acredito que agora nesse mês de junho, como não teremos a E3 né, a Nintendo deve anunciar alguma coisa nova aí, vamos ter o Doom Eternal chegando no Switch também, estamos só esperando a BTS anunciar a data né, poderíamos ter surpresas aí também das empresas né, tá até mesmo quem sabe da própria Bethesda trazendo mais alguma coisa pro Switch, então assim cara, é muita coisa vindo pra console, é muita coisa boa ainda vai vir, tem jogos que ainda não foram anunciados, nós estamos aí esperando a data também de lançamento do Zelda, da continuação do Zelda Breath of the Wild né, a gente não sabe qual será o nome dele né, se vai ser Breath of the Wild 2 ou se vai ser outro nome, eu acredito que será um outro nome e assim, rapaz, é um console extraordinário, é um console que você vai ter uma vida útil dele, é quase que eterna vamos dizer assim né, é um console que você tem pra vida toda, porque é muito jogo cara, muito jogo bom e eu tô falando desses jogos do início de 2020 galera, lembrando, não estou falando da biblioteca inteira, se você analisar a biblioteca inteira nós teremos jogos como por exemplo The Witcher 3 completo, teremos Zelda Breath of the Wild, teremos o Mario Odyssey, teremos jogos como Splatoon 2, teremos jogos como Fire Emblem, teremos jogos como Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, cara, é uma infinidade de jogos, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, Doom, então assim cara, eu posso ficar aqui falando pra vocês uma lista de jogos aqui que vai me fazer ficar meia hora no mínimo, tentando lembrar nome de jogo e falando nome de jogo pra você aqui e talvez você nem consiga captar né, mas a questão é a seguinte cara, Nintendo Switch, ele é um console realmente que tá fazendo história, ele é um console que com a sua portabilidade né, seu modelo híbrido, ele chacoalhou a indústria, chacoalhou o mercado e ele tem feito muito sucesso cara, muito sucesso a comunidade do Nintendo Switch, ela é super ativa, a galera que joga online é muito ativa nos jogos sabe, tá sempre achando gente pra jogar nos servidores Mortal Kombat mesmo, Mortal Kombat 11, você participa do Kombat League, tranquilamente que tem pessoas jogando Mario Kart, Smash Bros e por aí vai, os jogos do Nintendo Switch eles tem uma comunidade ativa o jogador do Nintendo Switch, ele joga muito, ele consome muito, e isso é um fator muito legal porque geralmente quando a empresa traz um jogo pra plataforma, a chance desse jogo ter uma base instalada de jogadores é muito grande né, coisa que nem sempre é possível quando você vê por exemplo no Xbox ou às vezes até mesmo no Playstation 4 né, que tem a maior base instalada até agora né, no momento da geração né, tem mais tempo, mas tem jogos que a base instalada no PS4 é pequena e você às vezes não consegue achar jogadores online né, diferente do Nintendo Switch né, que a maioria dos jogos tem sempre alguém jogando e acho que isso é um diferencial muito bacana né, inclusive para as pessoas que também são saudosistas e gostam de jogos antigos, elas vão achar muitos jogos retrô que estão ganhando vida de novo agora no console, remasterizações ou então sucessores espirituais ou até mesmo novas versões como eu citei do próprio Street of Rage 4 né, e assim, eu não tenho que reclamar do console até agora, eu acho que o plano online eles poderiam dar mais jogos ainda de Super Nintendo poderiam talvez incluir um Game Boy Advance, incluir um Nintendo 64, eu acho que esse seria no momento o meu maior apelo para o Nintendo Switch né, mas fora isso é tranquilo até porque também o plano online da Nintendo é muito mais barato do que o das rivais né, e assim cara, só alegria cara, muitos jogos bom vindo, o console também tem uma biblioteca de jogos gratuitos para jogar que é excelente e os jogos gratuitos você não precisa assinar o plano online para jogar como Fortnite, Paladins, tem Warface, Warframe, etc, etc, vai sair agora o Ninjala que vai ser o novo exclusivo gratuito e não para de chegar jogos para o Nintendo Switch, então assim, é um console maravilhoso, é meu console predileto, é o meu console principal dessa geração, eu jogo muito mais mais o meu Nintendo Switch do que o meu PS4, do que o meu Xbox, então eu queria deixar esse vídeo aqui para a galera, dar uma conferida, e sim, a resposta para essa pergunta é sim, vale muito a pena ter Nintendo Switch em 2020 sim, principalmente a galera que estava em viúvo e tal, espero que eu tenha esclarecido, é uma biblioteca de jogos incrível, incrível, de dar inveja para qualquer console, essa biblioteca de jogos do Nintendo Switch, ela é tão incrível, que talvez ela possa dar inveja até consoles antigos da Nintendo que tiveram muito sucesso, então assim, aqui você vai encontrar muitos jogos multiplataforma e ao mesmo tempo muitos jogos exclusivos, então acho que é a combinação perfeita, então é isso meu pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima, valeu! E aí